Olá, eu sou o Richard Rasmussen e hoje nós vamos mergulhar no mundo fascinante dos ouriços. Esses incríveis acrobatas das árvores agoríquas e noturnos, os ouriços cacheiros podem medir cerca de 50 cm, apesar até mais ou menos um quilo. Com orelhas curtas, olhos grandes e uma cauda prensil do tamanho do corpo, eles dominam as copas das árvores. Sua pelagem vai de um cis amarelado no dorso, variando do amarelo ao marrom acinzentado no ventre. Escondendo espinhos rígidos sobre pelos longos e finos. Esses roedores se alimentam de folhas, flores, frutas e até potiças. Durante o dia eles permanecem imóveis no topo das árvores, mas à noite, aí eles se tornam verdadeiros acrobatas. E ao contrário de que muitos pensam, os ouriços não lançam seus espinhos. Em vez disso, eles eriçam seus espinhos e curvam o corpo para se proteger. Essas imagens incríveis que estão vendo foram capturadas durante um monitoramento de fauna no estado de Santa Catarina. Tchau, tchau.